Cara, e essa receita é muito simples pra você fazer com a galera, todos os ingredientes que você tem em casa. Então já compartilha com eles no WhatsApp, manda pro Crush, manda pro Amigão, faz que é muito da hora. Carinha, e se é a receita prática que você quer, eu trouxe um cara aqui pra resolver o nosso problema. Eu? Oi, gente! Grande Edu, esse garoto prendado, esse menino prendado... Menino só por causa da idade, viu, gente? 21 anos eu tenho, então só por isso. Porque se fosse por questão de tamanho, não seria. Edu, conta pra eles, o que é o seu canal? Cara, o meu canal é de culinária, já tem quase 3 anos de existência, completamos agora no final do ano. E lá eu faço receita salgada, receita doce, mais gosto do que salgado, que é a minha preferência. Eu gosto mais, me encontro mais nessa área do doce, mas faço um pouquinho de tudo. Receita bem fácil, bem caseira, eu costumo dizer que o meu canal é bem caseiro, sabe? Sem muita frescura, sem muita coisa difícil, bem simples, coisa rápida, fácil e gostosa. E aí na hora que o Edu falou, Rafa, vamos gravar essa receita aqui pro seu canal, eu falei, cara, é isso. Porque eu olhei na minha dispensa e eu tinha tudo. Eu falei, esse é o cara que eu quero fazer pro meu canal. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma tortinha de frigideira, você pode tanto chamar de torta ou pizza, eu costumo chamar de torta porque a massa é mais alta e mais fofinha. No recheio você pode usar o que você quiser, sabe? Aqui a gente vai fazer um recheio bem básico, mais simples, mas você pode usar frango, carneira, o que for, recheio, o que quiser. Você pegar o que sobrou do seu almoço, sobrou o filézinho de frango, pati e joga. Tudo que tinha na minha dispensa pra massa, era o que você tinha pedido. Não tinha que comprar nada pra massa. Então, cara, provavelmente na sua casa vai ser igual. Vamos lá, vamos começar, Edu? Bora começar. E assim, você pode tanto fazer no liquidificador, se você quiser uma coisa mais prática, mas aí depois você vai ter o trabalho ainda louco de lavar no liquidificador. Geralmente você não pesa bem isso. Ele é muito dos meus, cara, porque eu falo, ó, você quer fazer isso na batedeira? Faz a mão. Você faz, só que você vai ter que lavar a batedeira depois. Faz a mão. Bom, então vamos fazer aqui no muro, no bracinho, com o fuê, dá super certo. No bracinho, cara, é 1,90m. No bracinho. Na tigela, vamos começar quebrando um ovo. Uma xícara de chá de leite, os líquidos primeiros. Sempre leite integral. Se você vai beber, aí, pô, desatado, vai do seu coração humano, o seu cardiologista pede. Aí vai da vida quente da tigela. É, então, né, que não é o nosso caso. Mas pra receita, essa gordura a mais que o leite integral tem, ela sempre vai fazer diferença. É super importante. Agora vai, óleo, que pode ser tanto azeite que a gente tá usando azeite, mas pode ser óleo também. 4 colheres de soco. O azeite que ainda não já trouxe o nosso sabor, né? Sim, por isso ele vai ficar gostinho. Mas pode fazer com óleo que a gente dá super certo. Então tá. Agora vamos dar uma mexidinha aqui, bem rapidinho, só pra misturar. E assim, não precisa ficar mexendo até chegar em certo ponto, não. É só... Pra quebrar o ovo e misturar. É só ficar um monte de leite, sabe o que a gente fala? Quebrou o ovo e ele tá fundido com leite, só pra misturar. Então tá, misturou aqui um pouquinho. Agora vamos acrescentar os feitos. Começando pela farinha de trigo. Aqui você usa sempre sem fermento também, tá? Seis colheres de sopa, não muito cheios. Colher de sopa, não me diga, não é não. Esses dias, Edu foi gravar com a Gi. A Gi é a louca das medidas. De dois vejinhos no mundo. Ela fica pistola. Você fala, não, Gi, é uma pitada. Como assim pitada? A gente já não é. E ela... Não é, né? Aquele negócio assim, já saiba a medida, né? Eu sou da teoria do Edu. Tipo, é uma colher de manhã, uma colher normal. Quando é uma colher de medida, é essa aqui, ó. Aí você compra esse chavezinho. Isso é uma colher de medida, isso não é. Vai ser certinho. Oi, Edu. Sal, vamos acrescentar. Geralmente eu coloco o dedo. Mais uma colherzinha. Será que a gente já falou dela, né? Uma colherzinha. Acho que ia ser a meia colher de chá. É isso que tinha na receita mesmo, né? Meia colher de chá, sal. Boa. Vamos colocar assim. Dá certo fazer esse amigurinho? Dá, dá certo. Mas eu gosto de colocar o amigurinho porque eu sempre que a massa fica mais sofinha. Tá bom. Sempre que vem esse trabalho assim, a massa deixa ela mais sofinha. Mas dá certo sempre também. Se eu não quiser, não precisa. Mas eu coloco o que mais gostou. Vamos colocar aqui que tem uma colher de sopa. De amigurinho de milho. E o fermento vai ficar por último. Então eu mexo aqui. Agora sim, até ficar homogêneo. Deve ficar uma macinha mais consistente. Como o Ramonato improvisa, eu não tenho tampa pra essa panela. Vou botar a tampa que eu tiver. Vamos tampar aqui só pra a massa começar a dar uma cozidinha por cima pra depois a gente poder virar. Então fogo bem baixinho pra não queimar. E pra ela começar a cozinhar por cima, embaixo já vai estar um ponto já. Depois a gente vira. Edu, deixa eu fazer uma pergunta. Se quiser que os recheios ficam no meio, daria pra gente colocar agora os recheios? Sim, poderia. Eu poderia fazer assim, colocar metade da massa, metade da quantidade total, dar essa primeira assadinha que eu falei, sabe? Deixar ela assar por baixo e em cima começar a assar, já colocar o recheio, cobrir com outra metade, tampar e esperar. Tá bom? Dali a série. Tá a hora. Um pratinho raso, de preferência, que é massa pro prato, é quase igual a um bloco. Pega outro prato, de preferência do mesmo tamanho, flip, virou. Ó, douradinho. E agora volta pra frigideira. Oito minutinhos aqui, né? Os oito minutinhos, sempre bem baixinho e tampado na maioria do tempo. Tu vê isso quando você dá uma abridinha assim, dá uma olhadinha e tal, mas nesse tempo mais ou menos. A gente já vai rechear. E como eu falei, pode ser com o recheio da sua preferência, se você quiser, que você mais gostar, né, Rafa? Aqui a gente vai usar presunto fatiado, umas 100 gramas mais ou menos, né? Isso. Vamos colocar aqui. Mussarela, vamos usar aqui umas 100 gramas também. Vai ao gosto, vai ao gosto. Se você gostar muito de queijo, pode colocar. É. Eu falo que queijo não quer demais. Sim. O lance é, pega um queijo que derrete, tá? Sim. Não vai comer a cor, que são os queijos que são mais difíceis de derreter, porque você vai acabar com a experiência do negócio. Voltamos com a tampa e só até derreter, né? Porque a massa meio que tá cozida. É, uns 5 minutinhos. Ele vai dourar assim como dourou a parte de baixo que a gente virou e vai derreter todo esse queijo, tomate, vai dar uma murchada e tal. Tá bom. Maravilhoso. Boa. É isso. É isso? É isso. Simples assim? Acabou. Cara, dá boa. Maravilhoso, né? É meio que uma pizzinha de frigideira, né? Na essência. Pode ser pizza, torta, você pode colocar os dois cheetos que vai dar certo. Eu acho que assim, esse é um pedaço. Uh, vou cortar um pra mim. Pra decidir se é pizza ou não, se a gente conseguir comer na mão, dá pra chamar de pizza de frigideira. Dá pra chamar de pizza de frigideira ou torta frigideira, tanto faz. Nossa, bem bom, Dô. Delícia, né? Sério, gente. Salva qualquer fome, qualquer vontade que você tiver. É isso aqui. Carinha, pra mais receitas incríveis e simples como essa, dá uma olhada no canal do Edu, tá aparecendo aqui. E tem vídeo com vocês também lá, né? E tem nosso vídeo lá, com a receita que foi o maior sucesso do seu canal. Sim. Com aquele toquezinho do rango do Rafa. Vai que você vai achar da hora. Bora lá. Manda bala que é bem da hora.